Olha aqui, filha, falar em enxovar o casamento. Tu sabia que hoje faz aniversário de casamento e eu e mocinha? É. Sete anos. Olha, filha, eu tô tão feliz. Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação. Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de hitter. Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó... Ah, não! Eu não tô acreditando, tá se engraçando com essa mulher justo hoje, mocinha. Poxa, rapaz, precisava isso? Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando. Com essa roupa, mocinha. Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira, cara de que quem tava gostando que eu tava vendo. Não se mete na minha briga com teu pai. Sai daqui. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Graça. Graça, tu vai botar a moça pra fora assim com aquela roupinha? Tá muito frio. Não se preocupa, não, que as penas esquenta. Nem eu sou a galinha. Galinha! Ô, papai, tem muito tempinho aqui. O que é que você tá falando? Ô, mãe, quer de que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também? Se você dormir aqui em casa hoje do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber alguma coisa? Eu vou beber. Vou lá pra fora. Vou beber. Mas vai beber o... Mostra-se, é nosso aniversário de casamento. Então eu vou beber pra comer e bolar. Poxa, mas eu tinha preparado um... Um sutiã tão bonitinho de renda pra ficar só com esse mamilo, mostro. Agora mesmo é que eu vou beber. Agora mesmo é que eu vou beber. Agora... Com licença, eu vou. Olha aqui, moça. Se você botar o pé pra fora dessa casa... Tu nunca mais... Tu me tremei de nervoso. Tu nunca mais vai voltar aqui dentro. Ô, mãe, ele saiu. Fez assim, ó. É pra broma não, que eu falo isso só pra causar impacto também. Ai, gente, é muito dramática. Tá dramática. Não dramática nada. Ah, tá sim, mãe. Fica fazendo drama também. Para de ficar fazendo drama. Coisa chá fazer drama. É, tá fazendo drama... Eu não tô fazendo drama nenhum não, hein, Brit. Porque só eu sei como é criar as filhas aqui, ó. Com o sol debaixo de sol. Sol só aqui nas minhas costas. Depois tu fala que não faz drama. Olha o drama que tá fazendo. 21! É o quê, mano? É o quê? 22! 2,8! 2,8! Quer de que tu não pode bater em ninguém? Quer de que tu não pode bater em criança? E deixa de conta a criança. Com mais de 18 anos já faz criança, não é mais criança. Tu vai me bater? Então agora tu vai me bater. Tu tá me fumando? É, você... Você que tá no Brasil. É... Jamais... Jamais levante um chinelo pro teu filho. Parou de chumar. Olha aqui. Mentira. Mamãe não vai bater, não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brit? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar. Tô querendo viajar, trocar meu celular, que esse daqui é o 7, que era o mais moderno. Ué, mãe? Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro. Mas eu sei valorizar as prioridades. Eu vou fazer isso mesmo, né? Sabe? Eu vou viajar mesmo. Vou viajar hoje. Vai, mãe. Vou viajar. Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos. Tem coisa de pegação, o Tinder. Entendi. Ai, desculpa. Por que você não faz no cruzeiro? Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha o quê? A menos que eu vá pagar com cheque predatado, depois eu assusto. Eu vou ver um cruzeiro, então. Vê. Eu vou passar um cheque, depois eu vou ver se tem aí no aplicativo. Já tô vendo. Ah, vê. Aqui, mãe. Tem esse aqui, ó. Fala. Laldiva. Mentira. É. Siena. Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar. É. Eu vou pegar Bahia de Guanabara, Santo e Taianhã. E sai cruzeiro pra esse lugar? Claro que sai. Tem até café da manhã em cruz, o que já tá bom. Porque no café da manhã em cruz eu já economizo. Porque aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso eu já tenho um potinho do lado, enjoei. Põe aqui e vai no almoço e já come. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Até parece que a vaca faz a mesma coisa. Não é frustrado, não. É a vida. Vamos com a mamãe? Não posso, Carlos. Que que tô em semana de prova. Parece que tá maneiro de estudar, Brite. Tu acha que eu vou querer ficar, o quê? Pedindo contigo no sinal pra vida toda? Eu não vou conseguir. Eu quero, porque eu amo estudar história. Eu prefiro fazer história. Pelo menos tu vê que a situação tá tão difícil que tá cheio de gente pedindo no sinal. Tu vê teu pai. Teu pai comprou o diploma e aí tá vivendo nas minhas custas com meu dinheiro de pedinte. Claro, né, mãe? Acho que meu pai derrubou um viaduto. E tem um monte de médico matando no SUS e tá aí com o diploma na mão, tá trabalhando. Tão nhoi 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 nhoi. Ai, a minha festa vai ser muito rinda. Vai ser a marinha do mundo, vai ser seu aniversário. Viu, senhor? Suzy Brasil, a rainha do Rodoanel? Que verde Mato Grosso passando com a Pina Grande pegando um atalho pro Botucatu? Eu mesma, em carne e osso e longo seco. Jesusio! Mulher de Deus, tava morrendo só da doceira. Dá cá um abraço, viada. Gente, garoto, você não mudou nada. Que pena dela. Desculpa. Desculpa interromper, mas assim... Se conhece da onde? Frite de Deus! Essa aqui é a Suzy Brasil. Eu trabalhei de faxineiro muito usando a boate que ela fazia. Show, não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia juntudo. Aqui, aqui, aqui. Trabalhei muito em boate também. Muito boate. Holiday, bolero. Gruta Azul, Vermelho 27, Rua Alice. Tempo bom, saudade daquele cheiro de... Saudade. Moleira, muito obrigada. Eu só tenho que te agradecer, Cardi. Porque você acabou de alimentar a família de pulga que tem atrás da minha orelha. Gente, eu tô soltado. Quem viria, hein? Viu-se trabalhando numa boate gay? Manda, me coloca no cabide que eu tô passada só. Suzy do céu, mas que saudade. Eu amava, viu, gente? Ai, certinho. Ai, meu Deus. Gostou? Tu falou que saudade. Que isso, minha fruta? Tu não tem vergonha no meio da tua cara? Onde tu tá cantando a tua mulher no meio da minha casa? Não, bebe, bebe. Gatinha, quer dizer, garota... Sei lá o que que é. Tu tá entendendo tudo errado, tá? É um tudo errado. Brity, desce da van. Não viaja. Quem vai descer da van é ele. Pode descer da van. Vaza! Ô, Brity, mas e seu navessário que eu tô preparando pra você, Brity? O que tu vai preparar agora é o verório pra comemorar a morte do nosso relacionamento, que acabou, morreu. Vaza daqui, ó. Licencinha que eu vou ao banheiro. Onde é o banheiro? Vai! Vai no banheiro. Aproveita, puxa, descarga e desce junto, ô chitara dos infernos! Me desipada. Vai encender a minha vida. Tanta pessoa no mundo pra me apaixonar e eu parei em você. Eu fiz só me arrepender. Ai, ó, aqui é a chave do banheiro. Vai, rápido. Vem, vem, vem. O que que houve quando pira? O que que houve? Toma pernada ou sacia? Ô, sogra, essa vida é injusta demais. A Brity entendeu tudo errado. Ah, gente, tadinho. Certeza que deu merda. Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorar? Toma jeito, é frouxo, hein, velho? Frouxo é sua rodela. Deixa eu te falar, tá precisando tomar um banho que tá... Quando você fez aqui, ó, sentiu ardido aqui no meu... A coisa da asa. Tá? Esse escaba de hoje em dia até... É tudo frouxo, fica chorando por mulher. Ó pra mim, nunca corri atrás de ninguém. Claro, quem corre atrás de tu é a polícia. Pra levar em cana. Tá, por falar em cana, eu vou pegar uma caninha ali especial que tem lá dentro. Ah, tinha uma cana, era boa... Catoaba que era bom pra tu saber aqui. Levanta qualquer um, só não levanta a moreira. Opa, peraí! Opa! Eu ouvi! Que bom! Eu ouvi! Que bom, Brau. Eu sou pica-pau, eu sou casca-grossa. Como você fica fazendo propaganda enganosa aí, é? É, é. Não fique não, viu? Isso faz mal pras pessoas. Que isso? Porra. Meu, hein. A Maria cheia de graça, prepara o figo, que lá vem cachaça. Ei, graça. Pelo visto a filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda, agora quem vai fazer a merda sou eu, ô porra. Agora tu vai ter a merda! Fica-canta, porra! Ô porra! Ô porra! Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar! Desculpe, mas eu vou chorar! Porra, tu me chuta meu pneu também não, ô porra! Quê? Oxê, graça! Cadê o Chitãozinho Chororói? Foi chorar! Desculpa, ele foi chorar! Olha aqui, me dá um pouco também. Esse negócio aí, de que é... Dando uma coisa forte mesmo. Que amor, pra você, servidaço! Ah, pra porra! Ah! Ô mãe! Ô mãe! Ah, filha, mas é um atrás do outro. Hoje estão coisas... Eu não vou poder dar, filha. Meu Deus do céu! Ô mãe! Eu descobri que isso tá me sacaneando com aquela draga! Vim, ó! A merda aí! Falei? Filha, isso é bobeira! Isso daqui é coisa de passado! Ué! Por que você vai se importar com isso? É... Ele tem coisa com mulher feia, ué! Não é coisa do passado, mãe! Que acho que eu escutei ele parando lá no cantinho do sofá combinando um negocinho pra depois! Depois? É! Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso, vem! Vamo! Vambora! Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ela não... Eu vou falar com a draga... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ah, ela tem mãe, hein! Ué! Ela tem mãe... Cadê o cão? Cadê o cão? Cadê o cão? Ô mãe, como assim? Tá madura? Não, não é você, é o outro! Quem é? Suzy? Tá no banheiro! Eu não quero ninguém... Eu falei que eu não quero ninguém... Mas é coisa nova! Não é pra usar meu chuveirinho, não! Gracinha, meu amor! Ui, perdão... Já vi que o barraco baixou... Vou tomar uma lá... Dá licença... Vai, vai que tem o barraco ali embaixo! Desculpa, tá? Desculpa! Se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, seu puto! Gente, que isso? Cruzes! Parece até segurança de shopping, quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim! É o homem! Claro que você não sabe fazer as coisas, tem cola com segurança... Faz a mesa... Eu já entrei vários bairros femininos com segurança em cima de mim! Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer privacidade? Chama no direto! Dá licença! Vai falar com ela! Tu deixa de ser cínica, que admite que tu tá dando em cima do homem dos otos! Sai só de que mamãe fala! Tu deixa de ser cínica, admite que tu tá dando em cima do homem dos otos! Vai lá! Mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, você tinha chamado cheilão e eu advogado! Caraca! Cheilão não trabalha na vara! Ai, eu trabalho! E olha que nem fiz curso! É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha! Não, não tô falando contigo, é com essa! Isso! Olha aqui, eu fiz... Não, agora é com você! Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem e isso não foi mole! Porque o Santo tava trabalhando tarde, tirando... É hora extra! Aqui, ó! Tão tudo deitado ali, cansado! Ô, mãe! Pô, para com isso, que aí tu me quebra também, cara! Eu tenho meus atributos! Essa é engraçada! Gente! Elas são muito engraçadas! São! Só rindo! Eu tô quase murinando aqui! Elas são mesmo! Mãe! Tá falando o quê? Mãe! Tá falando o quê? Pronto! Tu tá de deboche, viado? Não, mas... Que isso? Imagina, graça! Que isso? Cara, é só porque vocês tão vendo coisa onde não tem! Eu tenho uma entidade que vê coisa! Do nada que apareceu! É, eu sou de mesa branca, sobe! Dá licença aqui, mãe! Vai lá! Olha aqui, tu deixa de ser dissimurada! Tá de quê que eu vi você cochichando, com o vissarinho no cantinho do sofá! Eu vi! Gente, para de pirar, menina! Isso não pode ser verdade! Ai, como que não pode ser verdade? Não pode ser verdade! Minha própria irmã! Minha própria irmã! Ela tá te chamando de mentirosa puta! Agora... Para com ela! Olha aqui, ó! Mãe, eu não ia te ofender! Olha aqui, ó! A tua irmã não é mentirosa não, hein! A minha filha pode ser tudo, é cão? Tchau! Tchau!